Ai, eu sou solteira. Não, isso é biscate. Mulher que dá em cima de homem. Comprometido não vale nada. É isso aí. Seja bem-vinda ao Saque com Marina, onde você manda o seu problema e eu resolvo. Por quê? Você resolve? Nós resolvemos, porque é muito mais fácil resolver o problema dos outros do que o nosso. Com certeza, sempre. É isso, né? Porque pimenta no cu dos outros é refresco. Com certeza é refresco. E quando eu falei pimenta no cu, é cu. Isso. Dos outros é refresco. Nunca foi isso aqui. Sempre foi outra coisa, não é verdade? Os casos que nós vamos contar aqui hoje foram enviados nesse Instagram. Inclusive, você pode mandar o seu problema ou o seu segredo. Porque eu acho que o segredo é até mais legal, porque o segredo, ele é mais divertido. Vocês mandaram uns problemas, às vezes, muito pesados. Que a gente não tem como resolver. Vai ter alguns que não vai ter como resolver. Não vou poder nem estar lendo aqui. Então, manda um segredo, um negócio divertido, pra gente contar aqui e a gente garante o anonimato. Eu falei que pode ser que o anonimato sim ou não, mas eu acho que nós vamos ter que manter. Todo mundo mesmo que mandou, pediu. Então, mandaram muitos casos. Se o seu caso não for lido, não fique triste, porque eu vou escolher aqui meio que aleatoriamente. E eu já quero começar por este caso. Não fale o nome da pessoa, tá bom, Guilherme? Oi, fulana. Tudo bem? Esse aqui vai ser um super caso seu, hein? Um beijão pra você. Você sabe quem você é. Lê aí, Guilherme. Vamos lá, então, né? Marina, conheci um cara. Tínhamos um relacionamento e tudo. Mas ele estava passando por uma fase complicada financeira. E dentro desse relacionamento, eu meio que ajudava ele com dinheiro. Emprestava, pagava as coisas quando saímos. Até que um belo dia, ele terminou comigo. Sem mais nem menos. Isso um mês após o melhor amigo dele se casar e sermos padrinhos de casamento deles. onde eu comprei o presente sozinha, pois ele disse que para dividir ia me ajudar a pagar depois. Eu tenho um problema sério com leitura. Às vezes eu não... É, eu tenho dificuldade. Terminou comigo. Não pagou mesmo eu cobrando ele para a mãe dele. Nossa, que vergonha, rapaz. Até hoje, nada. Aí ela perguntou. Você acha que continua cobrando, que já foram muitas vezes que ela cobrou, ou deixa pra lá? São 700 reais. 700 reais. Vamos lá. Você caiu num golpe. É, não deixa de ser. Não, foi um golpe. Foi um golpe. Golpista. Ele te chamou pra ser madrinha já na intenção de terminar com você, porque ela falou sem mais nem menos. É isso mesmo. Mas ele já tinha o mais pra ele lá do que menos. É. Convidou pra ser padrinho. Por isso que eu também acho muito estranho esse negócio de você convidar pra ser padrinho, tipo assim, namorado do teu amigo. Aí é uma cultura minha. Eu acho que você tem que entrar pra ser padrinho. Seu, já fica a dica. Amigo seus. Não importa se o fulano tem namorado. Eu sou contra esse negócio. Você entra com a namorada, aí termina, e aí tu fica lá com a foto de uma estranha lá do seu... É, fica com a foto do falecido lá. Desculpa aí, viu gente? Porque são mensagens demais chegando. Muitos problemas pra gente resolver. Não, não para de chegar mensagens. E aí, ela levou esse golpe. Sim. Devia ter recusado ser madrinha. E gente, ele não vai te pagar. Ele não vai te pagar. Ele vai pagar? Ele não vai pagar. Tu não vai ver esse dinheiro. E vamos ser sinceros, você se livrou desse... Traste. Desse traste. Isso aí, isso é um instrumento. Você tem que pensar. Você se livrou. Ah, paguei 700 reais pra me livrar... Pra me livrar. ...deste encosto. Por quê? O que que acontece? O cara não chegou da noite pro dia e falou assim, vamos terminar. Isso aí, ele já tava maquinando há muito tempo. Quando você passou o seu cartão pra pagar o presente, ele já tinha isso em mente. É, exatamente. Então assim, você não vai ver esse dinheiro se você não der a louca. Gente, eu entendo que dá um ódio. E no caso, vocês também podem solucionar, tá? Esse aqui é o caso 1. Então, se você tiver alguma opinião pra dar, caso 1, e aí você dá essa, a sua opinião. Eu, sinceramente, ficaria com muito ódio, porque eu me sentiria lesada. Eu não gosto dessa sensação de ser enganada, passada pra trás. Sim. Só que eu acho que ele não vai te pagar. Ou você rouba algo dele, né? Concordo. Fica elas por elas. Você chega lá na casa dele, pega algo mais ou menos do mesmo valor. Eu te dou uma sugestão. Não. Ou você esquece esse assunto, porque ele não vai te pagar. Eu pararia de cobrar. É um ridículo mesmo. Eu escreveria um textão falando um desaforo. Vocês são uns quebrados, caloteiros. Valeu, falou. É. Tchau. O negócio é o seguinte. Vai trabalhar, recupera o dinheiro, e vai viver tua vida, vai ser feliz. É o que a gente pode dizer pra você no momento. Com essa magoinha, sim. Vai ter uma mágoa, vai. Tu vai ganhar esse dinheiro suado, com ódio. Mas o dinheiro... Suado não. Vai ser fácil. Vai entrar fácil na tua vida. Você recebe essa bênção. É, a gente não conhece você também. Não, eu tô abençoando a vida dela. Amém. Ah, vai ganhar um dinheiro suado. Não, vai ser fácil você ganhar um dinheiro. Vai ser uma vida de abundância. 700 reais não vai fazer falta pra você. Bora pro próximo caso. Vamos para o caso 2 dela. Nossa querida... Não posso falar o nome. Beijo pra você. Namora um ano e quatro meses. Isso é um bom tempo. E faz mais ou menos uns seis meses que ela não sabe quem incluiu uma abençoada no grupo de amigos e amigas do namorado dela. Que consequentemente acaba sendo o meu também. O grupo de todo mundo. Entrou uma nova sujeita neste grupo. Tá. Porém, só pra sair. Não tem outro tipo de ligação com eles. Não participo do grupo deles no WhatsApp e tal. Inclusive, saio porque meu namorado me chama e no geral eu gosto de sair. Mas essa abençoada já deu em cima dele. Mesmo sabendo que namorávamos. Ele me contou. E até hoje ela não me desce. O santo não bate por causa disso e também porque ela é daquele tipo de pessoa que gosta de chamar atenção fala alto, se veste meio vulgar fala pegando nas pessoas odeio também não em mim e nem nele porque ela sabe que não vou com a cara dela. Como lidar? Continuo saindo e me fazendo de simpática com ela ou deixo de sair pra ele entender que não irei se ela estiver? Então um caso meio complicado aí, né? Todos são... Na verdade, eu tentei pegar os menos complicados. Teve uma galera que me mandou uns problemas familiares que era impossível de estar opinando. Então eu tentei trazer... Só Deus pra resolver. É Deus eu não quis me meter que era negócios muito familiares. No caso da moça aqui fala aí dá sua opinião. Ele me chama atenção num ponto que ela colocou na questão de o grupo inteiro sair. Certo? Ele sai deve ir no barzinho uma galerosa ela não comentou mais onde eles vão, né? E aí essa pessoa tá lá e ele o menino esse ele já falou que a mulher já deu em cima dele. Aí que tá o ponto. Ele sabe que a namorada que é a menina que escreveu o texto aqui fica brava fica incomodada porque ele já fez a fofoca. Porque ele já fez a fofoca. Ele fez a fofoca pra mim ele tá certo, né? Ele poderia ter ficado calado e um dia alguém contar pra ela. Então mas ele já fez a fofoca meio que pra tirar o dele da reta. Mas ele não tira o dele 100% da reta. Por quê? Porque ele quer sair com esse grupo enquanto tem essa menina junto. E aí o erro pra mim tá no seguinte No namorado dela É, ele querer sair junto também. Tipo assim ele poderia falar assim cara, eu só vou sair se a fulana não for. Eu acho que é aí que tá o segredo. Aí tá o segredo de eu e o Guilherme estarmos há quase 10 anos juntos. O bom senso desse homem. Quer namorar comigo? Tô aceitando porque eu tô na pista aí. Tô aceitando. Mas assim é um homem com bom senso. É exatamente isso. É tipo assim ela vai ter que falar alguma coisa porque esse namorado dela ela não tomou oposição. Porque assim fulana eu sei que você fica com cara de bunda lá no boteco. Eu sei eu imagino a tua cara eu não vi tua foto. Aí fica manjando a menina assim. Eu sei a tua cara que tu fica lá no boteco. Cara de bosta. É o cara de bunda. Mas por que você tá falando mal dela, gente? Não, porque ela tem que tomar uma atitude também. Fala assim ó fulana se tu for lá eu não vou ir eu vou ficar brava com você. Sim, mas se tu falar assim eu acho que ele poderia já ter tido bom senso. Também não me agrada você falou assim ele chegou pra ela e falou que ela deu em cima dele. Certo. Mas deu como em cima? Eu fico também cabrinha. Eu falo assim ela deu em cima de você ela sentiu essa ousadia assim porque tem gente que não precisa nem você dar a ousadia que a pessoa dá em cima de você. Mas ele deu uma ousadia deu uma gracinha foi falar pra ela que também tem muito disso. Ah, ele falou não dá em cima de mim. Só pra criar um negócio ali também. Então criou-se ali um mal estar. Eu não ia estar gostando porque eu acho que é uma falta de respeito comigo não tem dessa. Ai quem tem que respeitar é quem tem tá no relacionamento. eu acho que todo mundo tem que respeitar o relacionamento dos outros. Certo. O Guilherme tem que me respeitar mas as outras mulheres de fora que sabem que ele tá comigo não tem que ficar dando em cima ai eu sou solteira. Não, você é biscada. Mulher que dá em cima de homem comprometido não vale nada. É isso aí. Então assim, eu sou solteira você é solteira e não tem o pingo de sororidade é assim é o baixo do baixo do baixo se você é mulher e tu dá em cima de homem casado saiba que tu não vale nada se ninguém te falou isso um dia eu tô lhe avisando ah eu sou solteira não, tu é safada e não dê em cima de homem casado. Então a menina não vale nada então eu já não ia gostar da pessoa deu em cima eu não ia gostar todo mundo sabe como é que eu sou eu chego e eu já fecho a cara mesmo. É isso aí. Eu sou esse tipo de gente então eu acho que você tem que dar uma rocha no seu namorado e falar assim você não sabe que a fulana tá lá que ela ficou dando em cima de você não gostei dessa situação então ou retira a menina ou eu estou me retirando e eu não acho também bacana ela falar eu paro de sair e deixa ele continuar saindo lá com a menina então assim você abre o teu olho entendeu que o seguro como é que é morreu de velho né isso aqui é uma dica pra você de uma pessoa que não é ciumenta mas também não sou otário vamos pro próximo vamos ao mais levinho vamos ao mais um leve vamos ver é bem pequenininho a Marina já leu todos tá na verdade quase todos e eu não li nenhum então estou lendo junto com vocês essa aqui é a é o caso 3 é o caso 3 claro meu sobrinho só que ela tem o mesmo nome da menina do caso de antes uxi é mesmo vocês devem estar muito vocês devem estar muito surtados pra saber quem é mas gente por favor eu tinha um quadro no Instagram que é me conte um segredo que eu acho que ele vai ser muito bom aqui que a gente vai misturar ele junto com os casos que você fala tinha um pessoal que falava assim eu pego a escova de dente da minha cunhada gente olha que absurdo ele passa no vaso não gosto dela e a gente não vai contar o seu nome então conte seu segredo engraçado porque também tinha muitos problemas pesados e de pesado basta a vida então vamos lá caso 3 hein meu sobrinho meu sobrinho paga de rico com as coisas dos avós se apossou até do carro morro de raiva mas ao mesmo tempo lembro que o dinheiro não é meu mas que da raiva dá me conta aí o que vocês acham aliás essa seguidora ela é super engajada ela comenta em tudo é mesmo e querida eu ia falando seu nome mas assim esse negócio é uma situação muito complicada mas é uma coisa que eu o povo deve olhar até pra tela aqui pra ver se consegue ver a pessoa mas eu apago eu não sou besta minha película é fosca esse negócio é um negócio assim a gente fica meio que é meio que o inveja porque a pessoa tá ali luxando com o dinheiro você fala assim poderia ser eu mas no final das contas foi o que você falou o dinheiro não é seu e a gente tem a impressão que aí fica uma lição pra vida tipo assim que o dinheiro dos pais dos avós eu vejo muita gente fazendo isso na vida assim é nosso tipo ai minha mãe pegou um dinheiro e comprou um carro pro meu irmão o dinheiro é dela tipo assim ela trabalhou sim ela tem direito de dar ah mas todos nós somos filhos e a gente tem que ter uma consciência de que as vezes ela achou que a pessoa fulano de tal tava precisando mais as vezes o filho é o filho que mais ajuda a pessoa é um filho que tá presente que aquele carro vai ser útil que vai ajudar a pessoa e a gente tem essa sensação de que é essa igualdade tipo ai é meu no caso é avô dela deu pro sobrinho dela né mas seja em qualquer situação eu acho assim que se tratando de um superior hierárquico seu não é hierárquico é hereditário superior a pessoa tem essa sensação ah ele deu uma coisa pra fulano tem que dar pra todo mundo e eu acho que não que o dinheiro da pessoa ela trabalhou e as vezes a pessoa quer fazer uma partilha em vida dos bens da pessoa ah eu acho que essa casa se você tem que ser justo não não é justo é o dinheiro da pessoa ela trabalhou e pra mim eu tenho isso muito claro que eu vejo que as pessoas as pessoas não tem fica isso aí diz a minha avó que eu sou o preferido dela agora se ela fala isso só pra mim ok agora se ela fala pra cada neto aí eu falo assim opa inclusive a avó dele vive jogando na mega e aí ela e eu vivo cobrando ela fala assim vó a minha parte vai ser maior não vai? ela fala com certeza ela dá a entender que sim diz ela que sim mas né ela dá a entender que sim a gente não sabe pode ser que seja maior tomara Deus e aí os outros netos vão falar ah não sei o que mas vai ver que o Guilherme na juventude aí ele é a pessoa mais carinhosa que ele é muito puxa saco da avó dele que ela é queridíssima e as vezes os outros não puxam tanto e aí a pessoa tentando retribuir ele então eu acho que cada caso é um caso eu sei que dá as vezes dá uma raivinha você fala nossa caso 3 eu queria também luxar com o dinheiro do meu vô e andar com esse caso sim mas é o direito do seu amor caso 3 vou te dar uma sugestão aqui vá viver a sua vida é isso não tem o que fazer você não foi escolhida é desculpa mas é a verdade você não foi você não é você não é a favorita você não é a favorita e a gente tem que saber lidar com isso eu sou favorita de muitas pessoas de outras não e a vida é essa é isso aí bola pra frente não fique magoada com esse comentário final nosso aí nosso não eu adoro ela ela sempre comenta continua engajando aí pelo amor de Deus tem uma seguidora aqui que ela mandou um monte de áudio e ela pediu pra não ser identificada é o caso 5 agora? é o caso 4 e aí ela tem um problemão tem nossa mas ela tem um problemão que a gente não sabe resolver que Deus me perdeu teve uma hora que eu ri eu tava ouvindo eu fiquei tão desesperada que eu dei uma risada e o Guilherme riu também mas ela pediu pra não ser identificada não, não e aí não tem como eu dar o play no áudio porque vai que alguém segue ela e ouve mas eu contando a história talvez as pessoas reconheçam porque é uma história muito específica sim ela tem um namorado aí que já namorou ela é marido pelo que eu entendi agora namorou ela há alguns anos não sei o que e aí ela falou que descobriu uma traição dele simplesmente ele traiu ela com a ex-namorada dele e a ex-namorada mandou uma foto foi num hotel com ele e mandou uma foto uma selfie que eu gostaria de botar aqui porque ela me mandou aqui nós vimos a foto deles dois no motel não, mas elas estavam de roupa não, porque eu parecia que elas estavam sem roupa eu achei de um descaramento ela tirou uma selfie a moça o cara tava lá atrás de costas achando que não tava sendo visto e ela tirou uma foto sim e mandou e já mandou pra outra ou seja claramente querendo provocar querendo barraco ah, mas é ele aí entra naquele assunto de novo ele que é comprometido não sei o que gente pessoa de bom caráter vamos entrar bem nesse âmbito mesmo a pessoa que tem caráter ela não se envolve com gente que é comprometida e vice o cara obviamente comprometido não se envolve e pessoa de fora também não se envolve a biscate no caso e o cara tá todo mundo errado é óbvio quando eu falo que a mulher que a pessoa de fora é biscate ou biscato como seria o biscato o cara nem se fala tanto que tá errado mas a mulher também tá errada a pessoa que tá de fora se envolvendo ela foi e mandou uma foto claramente pra provocar sim, claro e ela caiu direitinho não caiu não caiu não porque eu mesmo não tenho sangue de barato eu pra mim ali já tinha fatality acabado tudo mas aí a história vai ao longe ela foi e interrogou o cara sobre o assunto e ele falou não é mentira não trai você não trai você até que taf mostrou-lhe a foto e aí ele foi pego aonde? na curva porque dava pra ver ele pego no motel no caso isso ele foi pego no motel e aí ah, é verdade mas eu peço perdão ah, pronto é só dizer que só perdoa eu tô contando a história dela picada pra eu já ir comentando aos poucos ele só riu desculpas infelizmente porque ele foi pego sim sejamos sinceros primeira parte sim aí ela falou que essa ex-namorada dele tem um filho uma filha e que ele desde que essa menina é bem pequenininha que ela tipo seis meses ali ela tem uns quatro anos ele tem um relacionamento com essa criança e ela e aí ele mantém esse relacionamento com a criança que não é dele da ex dessa moça que mandou a foto pra ela e aí ela falou que depois do que ocorrido ela não gosta dessa relação com certeza eu também não gostaria mas tem a criança que não é dele que não é dele mas que ele pra mim também é pai quem cria vai que ele é considerado o pai da criança aí criou-se essa situação chata porque ele vai ter que separar da criança e ela falou que não gosta disso porque a mulher claramente é uma pessoa que a provoca como todos vocês estão vendo é uma pessoa que realmente não tem mais do que tá fazendo mas vocês ficam brigando por um homem que talvez nem é isso tudo não é verdade? é difícil porque ela parece que também tem um filho mas a gente também eu acho que a gente tem que pensar na vida da gente até onde vale a nossa saúde e a nossa dignidade eu acho que a gente tem que ter amor próprio falar assim acima de tudo acima de tudo e o amor próprio ele não é um egoísmo você parar pra pensar assim será que o fulano continua me enganando? será que ele vai lá na casa que eu acho que é isso que ela pensa vai lá na casa finge que vai ver a menina e fica me traindo? será que que ele mudou mesmo? e essa dúvida eu sou a pessoa que eu não consigo viver com essa dúvida tipo assim ficar será que o fulano tá me enganando? então ou eu acho a pessoa tem duas saídas ou ela esquece perdoa ele e segue a vida que aí é um tipo de eu não sou tipo de gente então assim ela perdoa ele e segue a vida porque ele tem esse relacionamento com a criança ou ela esquece dele e deixa ele viver lá com a criança eu gente olha esses problemas que vocês me colocam você jogou pra nós né Marina? tipo assim comente aí sobre o caso 4 o que você faria porque ficou difícil porque eu fico com dó da criança eu vou falar uma coisa pra você eu sei que amanhã é sem vergonha caso 4 você tá numa encruzilhada mas eu acho assim tem como resolver porque eu estou de fora eu não sei qual é o seu porque é mais fácil resolver o problema dos outros que o nosso é porque eu não sei qual é o seu sentimento sobre a relação por quê? o que que acontece? pode ser um homem muito bom pelo que você falou no áudio eu também ouvi você vai viver com isso pro resto da tua vida com essa dúvida com essa desconfiança uma pulga atrás da hora o cara vai sair tu vai falar assim onde é que esse cara tá? se ele não atender o celular na hora tu vai pensar tá com a mulher lá sempre isso aí vai ser pro resto da tua vida e isso é muito ruim foi o que a Marina falou cara amor próprio acima de tudo aí tem um ponto ah o cara lá considera a criança da mulher que não é filho dele considera como um filho uma filha não sei aí eu sou tão desconfiada que a gente vai falar assim será que não é mesmo? será que considera? não porque é filha não será que considera mesmo? é é pra ficar metido com a mulher é é isso aí eu ia ficar com esse daí então assim tu vai ficar pro resto pensa bem eu não sei quanto qual é a tua idade independente se tua idade for 70 anos vamos supor que tu só tem mais 10 anos de vida tu vai ficar 10 anos matutando isso vamos supor que tu tem 40 tu vai ficar mais 40 anos matutando isso na tua vida a minha sugestão e pra todas as sugestões de relacionamento se tu gosta da pessoa e a pessoa não gosta de você é menos com menos com mais dá menos né? não combina perguntei porque eu não tinha certeza não combina você tem que procurar uma pessoa que goste de você eu sei que já teve outros relacionamentos que você falou que você teve que ser separada que era com ele separou ele aí separou conheceu outro rapaz também não deu certo rapaz não acho que era dele enfim uma hora vai dar certo eu vejo que tem muita gente que tem medo de ficar só é e gente assim a vida continua é melhor ficar só assistindo ali sua sessão da tarde eu que tô agora assistindo a alma gêmea tranquila você tá sozinha? não assistindo tranquila ficou meio confuso não na paz eu tô em paz assistindo a alma gêmea tranquila ou você ficar o tempo todo preocupado se o fulano tá te traindo porque é uma questão de desrespeito eu acho sim total é uma questão de desrespeito ele foi pego nessa traição mas a gente não sabe se já fez outras vezes e ele não ia assumir é a mulher teve que contar pra você essa mulher não é flor que se cheire você tá vendo é assim ó primeira oportunidade que ela puder te mandar outra foto ela vai te mandar e aí tu vai de novo vai matutar aquilo não sei o que vai tretar vai brigar vai discutir nesse caso é até bom porque ela vai contar é bom você ter ela como amiga sabe agora mas a questão é aí vai começar de novo o ciclo disso aí você tem que tomar uma decisão na sua vida caso 3 quase 4 é se você achar que ele mudou mesmo que vale a pena se essa história porque eu acabei me perdendo na cronologia se essa história já tem um tempo e você acha que ele mudou é uma história se você acha que ele não mudou por via das dúvidas fica de olho né aliás fica aí vocês opinem sobre esse caso porque esse caso é complexo ele é muito complexo esse negócio depois que envolve uma criança é ele é complexo agora eu vou vir com uma opinião super polêmica eu li esse esse caso aqui que é o caso 5 eu vou ler depois eu vou dar minha opinião polêmica porque ela soltou uma frase que tá muito na moda na internet e às vezes eu tenho essa sensação que as pessoas falam uma coisa e começa todo mundo a repetir como se fosse verdade vamos lá caso 5 hein escolher o amor da nossa vida ou o amor para a nossa vida esse é um tema que a galera tem levantado e eu vou eu como tenho 36 anos não posso falar 37 porque eu sou ansioso segunda marina né eu não entendi bolhufas você vai namorar o amor da sua vida ou o amor para a sua vida a pessoa quer dizer assim nossa eu amei muito o fulano mas ele não serve pra minha vida não serve pra porra então aí tem que ser para a vida aquela pessoa que encaixa mas o amor da vida ela não é da vida dela antes dele ler o caso dela existe na internet agora um negócio que a pessoa falou assim eu casei com uma pessoa que era um amor para a vida uma pessoa assim que serviu pra ser companheiro que não sei o que mas não era o amor da vida da pessoa ela teve o amor da vida dela quando ela tinha 15 anos que era nossa o amor da minha vida só que ela não era uma pessoa que servia pra ela então ela teve que usar o amor para a vida que é um cara trabalhador é o que serviu só que o amor da vida dela não é aquela pessoa é isso nunca viu ninguém falando isso eu acho essa a maior idiotice já vou destrinchar esse assunto mas primeiro eu vou ler aqui o comentário dela ela namorou 11 anos uma pessoa que é um ser humano incrível e que amei amo muito ela escreveu mas ele não evoluía só pensava em videogame bebê energético tô brincando só bebê show um cara animado sem perspectiva do futuro sem plano de casamento ou seja você não era o amor da vida dele já te mando essa você era pra ele mas ele não era pra você ele queria ó e curtia a farra na vida ele tem 5 anos a mais que eu sim começamos a namorar ele tinha 18 e hoje ele tem 35 nossa você começou a namorar com 13 anos minha filha se ele tem 5 a mais que você e ele tinha 18 que isso 13 é tá estranho isso aí não lê de novo é isso mesmo ele tinha 18 e ela tem 5 a menos caraca e continua com a mesma mentalidade larguei dele e hoje encontrei alguém que pensa em crescer nos damos muito bem carinhoso mas não sinto que é o mesmo amor apesar de gostar dele esse videogame que ele joga é Coffee Duts se quiser me adicionar eu tenho muitas opiniões sobre aqui esse assunto você já tava com ele há 11 anos e você falou assim sem planos de casamento eu acho que no caso ele não tinha intenção de casar com você quantas histórias você já viu do cara que fica 20 anos com a mulher aí ele separa conhece a outra um ano ele casa com outra mulher é porque ele não queria casar com você ele não queria casar contigo e tem gente principalmente homem eles tem esse negócio eu vejo muitos caras a pessoa se ele quer casar com você ele vai casar com você senão ele vai ficar ali não tá na hora não tenho dinheiro não tem sei o que então ele não queria casar com você já abre atualmente esquece esse cara porque ele é o amor da sua vida mas você pode ter certeza que já já ele casa com outra mulher e ele não quer nada com você segundo achei estranho esse negócio você começou a namorar com ele 13 anos 13 anos cadeia da cadeia hoje em dia e ela achou uma pessoa que pensa em crescer não estamos muito bem e tudo mais eu tenho um pensamento muito claro sobre isso aqui eu acho que as pessoas elas fantasiam demais as coisas eu vejo muita gente principalmente agora no tiktok a gente vai sendo impactado pelas histórias das pessoas falando essa mesma coisa que você ai quando eu tinha 15 anos e o que uma pessoa de 15 anos tem na cabeça eu com 34 hoje não tenho nada ainda imagina a pessoa de 15 ah a pessoa de 15 anos eu namorei 5 anos o amor da minha vida ai não deu certo e hoje eu casei com o amor para a minha vida que é a pessoa que serve mas eu ainda amo sabe porque você é uma pessoa porque você não conviveu com ela ainda se você tivesse continuado convivendo com ela você ia ver que você não ama a pessoa porque eu acho que amor a pessoa só ama a pessoa e depois que ela convive e você conhece a pessoa gente isso não é em um ano dois é muitos anos de convivência para você falar assim nossa eu amo fulano independente de qualquer coisa eu amo a pessoa e isso não é gente que você ai eu namorei com fulano um mês na escola eu vejo umas marmanja de 60 anos marmanja mesmo ai eu tinha um amor na minha adolescência nós nos beijamos na escola e eu amor da minha vida ai gente haja paciência né canseira né tipo assim velha cai na real tipo assim ai eu casei com com um cara que foi o pai dos meus filhos mas eu nunca esqueci o fulano tipo o cara deixa de ser nóia a pessoa fica viajando na maionese inventando um monte de coisa inventando como que a pessoa seria o jeito que ela seria romantizando uma pessoa que ela não conhece você não conhece normalmente as pessoas fazem isso com gente que ela não conhece essa aqui ela conhece o cabra que ela ficou 11 anos com ele e pode ser realmente que você goste dele e ai eu recomendo que você não fique com essa pessoa que você tá agora porque me parece que você não gosta parece não você escreveu que não gosta então você pensar em casar com uma pessoa só porque ela tem ambições de trabalho porque ela tem bom caráter você tem um monte de gente na rua você não gosta desse cara que você tá agora mas claramente o que você tava antes não gosta de tu senão ele já tinha casado com você ficou 11 anos com você e nunca nem cogitou casar com você trabalhar não sei o que ele não gosta de você mas você pode gostar dele mas claramente você não gosta desse cara e eu não ia querer comigo uma pessoa que não gosta de mim que fala assim ai eu fiquei com a Marina porque ela é trabalhadora assim ela esforçada mas ela não é o amor da minha vida eu falo vaza vaza daqui é isso aí não é? com certeza você merece isso você queria uma pessoa assim pra você? não então porque você vai ser essa pessoa pros outros? é verdade você fica com um cara aqui mas eu gosto de outra pessoa eu acho isso sacanagem eu não acho que você tem que ficar eu gosto do eu tô aqui com o Guilherme mas eu não gosto do Guilherme o Guilherme é um homem bom assim ele faz tudo que eu quero ele joga muito ele é viciado mas dos males o menor gente tem homem que tá no bar é isso aí tem homem que não que é o que ele sempre fala quando eu falo cara tá jogando eu podia estar no bar eu podia estar lá na pelada com os amigos eu falei podia estar não meu? meu namorado no bar? aí você ia atacar outra mulher que eu sou paraibana aqui eu podia estar no bar no bar? no chão tem um cara de mulher que anda com um homem que anda no bar eu acho que as coisas são muito mais simples de serem resolvidas é nesse caso aqui eu acho um pouco injusto para esse cara que você tá hoje em dia esse tipo de comentário tipo assim você gosta você escreve aqui pra mim quem gosta de outro cara de um cara que nem tava nem aí pra você ele tava nem aí pra você e continua não escrevendo nem aí pra você e se o Boberto já deve estar com outra ele deve ter casado aí sabe o que ele vai fazer ele vai trabalhar ele vai estudar ele vai se esforçar vai parar de jogar pra dar uma vida boa pra essa nova mulher porque ele achava que você não merecia então você cai na real que ele não se esforçou porque ele achava que você não valia o esforço fica aqui você com essa real rapaz você não precisa nem falar nada não precisa eu falei por você porque a gente pensa igual então eu tô dando a sua opinião aqui porque se o Guilherme fala assim eu penso diferente eu falo vaza ai não gostei vaza é isso aí ó gente eu tá aqui eu aberto o saque novamente mandem coisas engraçadas tiveram muitas coisas eu sendo bem sincera com vocês pesadíssimas muito pesadas que eu não queria trazer aqui porque eu quero alegrar e não entristecer vocês esse primeiro episódio foi até um pouco mais pesado porque esses casos aqui foram os mais leves dos pesados sim entendeu mas manda um segredo seu uma traquinagem que você fez ai que ninguém pode saber é igual que eu não vou contar pra ninguém se você segue a Marina que ela abria as caixinhas lá no Instagram é a mesma pegada é me conte um segredo é conte um segredo pronto as pessoas contam um segredo uma traquinagem que fez uma aprontação uma coisa mais divertida mais leve que a gente tá de volta aí pro saque entendeu já já se inscreve no canal se você não for inscrito é isso se você não gostou da minha opinião você tem o direito de dar a sua aqui embaixo eu também tenho o direito de discordar porque eu sou assim estamos no país livre graças a Deus e se o seu comentário for discordando a gente vai apagar ele mentira comenta ai gente beijo tchau e aí e aí